Olha só, tóra. Olha só, tóra, tóra. Olha só, tóra. Pode ser, tóra. Pode ser, tóra. Acorrega-te. Não é? Não é, não. Tá, não sei se quer. Não, tuve o caralho, tóra. Tóra, tóra. Tóra, tóra. Tóra, tóra. Tóra, tóra, tóra. a 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